Na cozinha já tá, tem um cheirinho ali subindo, porque o Chef Alan tava cortando já, tudo que ele vai fazer, vai preparar. Hoje, sabe o que ele vai preparar? É pra você, sua cara. Ah, eu quero. Cuscuz vegetariano. Manda dois. Manda dois, manda três. Então com vocês, Delícias do Chef. Delícias do Chef. Oferecimento... Olé, 47 anos, carinho em forma de sabor. Bom dia, dupla. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. E você? Então tá bom. Tudo sob controle aqui, um pouquinho mais de, o que a gente chama, no profissional, um pouquinho mais de praça, mais ingredientes, uma receita com muitos ingredientes na praça. Então acaba dando esse, esse, essa concentração, como você chamou, né? Eu vi que você tava super concentrado. Exatamente. A principal, uma das, eu acho que a principal jogada de um cozinheiro, uma dona de casa, quem for, é ter na frente, tudo que ela vai pôr na panela. Que não venha nada, ih, aí tem que pegar, abrir, e aí aquilo que tá lá queima, passa do ponto e tal. Então essa parte da praça, antes de, como a gente chama aqui no profissional, antes de jogarem pra mim, tem que tá tudo em ordem, senão não pode jogar. Claro, com certeza. Então você tá concentrado fazendo, vocês estavam os dois falando comigo e eu... Não, mas não tem problema nenhum. Eu estava aqui fisicamente, mas não estava olhando pra essas maravilhas. Quando eu tô cozinhando também, eu sou igualzinho, chefe, ó. Tá vendo? Foco ali na panela. Você cozinha? Olha! Não sabia? Você acha que eu assisto revista da cidade pequena, meu bem? Ai, desculpa, desculpa até nascer. Depende a 60, né? Muito bem, senhores, piropos à parte, vamos lá. Frigideira no fogo, que não tem fogo e sim no calor. Um toque de azeite de oliva olé. Um mix que nós vamos fazer, que muitas e muitas vezes, em todos os programas de televisão, em todos os meus restaurantes, até na minha casa, uso muito, tá? Esse mix, que é o mix mediterrâneo, né? Aquele mix que todos os, todos os continentes, né? Os continentes dos países daquele continente europeu, né? E lá, beirando o Mediterrâneo ou não, né? Mesmo mais pra dentro, usam. Quem são, ó? Nosso querido amigo alho. O primeiro já foi o azeite, né? Esse, o azeite de oliva extremamente usado, né? Alho. Ah, esse alho. Cebola. Vocês já viram muitas vezes eu fazer isso, mas é mais uma, né? Mesmo os ingredientes, porém, receita diferente, né? É isso aí. E essa receita, depois eu vou contar mais pra vocês sobre essa receita. Colherinha. E vamos mexer aqui os nossos ingredientes, todos eles selecionados, sem dúvida nenhuma, né? Então, cebola, alho, azeite, olé. Pimentão vermelho. Pouquinho. Eu gosto pouco. Se você gosta mais, coloca vermelho, coloca o verde, coloca o amarelo, tá? Então, tá aí, ó. Pimentão vermelho. Esse pessoal, todo ele vai dando aquele perfume que a marisa e fala, olha que cheirinho gostoso. Olha o aroma. É isso aí, ó. Pamonha, pamonha, pamonha. Olha aí, que gostoso. Aí, pessoal. Abobrinha. Toque de sal. Refogando. E por último, também cortadinho em quadradinhos, porém, com o detalhe que eu deixei em água e vinagre, tá? Berinjela cortadinha em quadradinhos. Ou seja, ela vem escurecendo, mas já já ela ganha cor. E quando ela escurece, é que ela oxida. Então, não necessariamente ela perde nenhuma propriedade do sabor. Simplesmente ela fica mais escurinha, né? Pronto aí. Berinjela, abobrinha, cebola, alho, azeite. E aqui eu tenho essa delícia de composto vegetariano. Com muitos sabores, todos eles do Mediterrâneo, né? Mas todos eles bem brasileiros também, porque produtos que a gente acha facilmente em qualquer feira livre do Brasil, tá? Então, aqui vai ser a junção, né? De dois produtos, ambos usados na Europa, mas aqui com a característica bem brasileira. Pronto aí. E nesse momento, vou pegar o meu maravilhoso tomate pelado olé. Fazer aquilo que eu sempre falo pra vocês, ó. Vou cortar, tá? Ele é o tomate inteiro, né? Sem pele, cozido, aquele que facilita a sua vida. Esse tomate aqui é espetacular. Você que cozinha, fazer sua macarronadinha rápida, fazer seu molhinho de tomate rápido, tudo que você quer fazer com o tomate, o tomate já vem no ponto, né? Cozidinho, madurinho, bem gostoso. Tomate espetacular. Eu vou jogar o tomate aqui, mas é o seguinte, eu uso muito o tomate. Mas, o que que acontece? A olé tem uma enorme seleção de conservas, tá? As conservas olé estão sempre presentes no meu programa, na minha casa, nos meus restaurantes e aí na sua casa também, né? Olé, produtos de qualidade. Produtos que você confia, produtos que você tem que somar aí na sua despensa, né? Ou no seu armarinho, aí. Produtos olé, produtos de qualidade. E tá, ainda em todo final de semana de agosto, nós temos olé presente lá na festa da quiropita. Uma festa de nação, né? Uma festa da nação italiana, dessa Nossa Senhora de quiropita, que acontece lá no Bixiga. É isso aí, festa da quiropita, muito legal. Vamos ver se a semana que vem eu ainda consigo lembrar de trazer o Guinness Book que eu fiz lá na quiropita, tá? Vamos nessa que atrás vem gente abessa. Ó, os meus legumes já estão praticamente no ponto, uma vez que, lembre, eu gosto dos legumes crocantes, tá? Eu gosto dos legumes fresquinhos, crocantes, né? Então, eu já tô com eles no ponto. Eu já poderia sair daqui, colocar um pouquinho mais de sal. Sai com o que? Pega, por favor. Ô... Xerex! Pede um pouquinho de orégano para mim. Muito obrigado. Tá? Olha aí. Nós vamos colocar um pouquinho mais de sal. E vou pegar um toque de farinha. Por isso que eu falei para vocês que essa receita, um pouquinho de salsinha também vai cair bem. Por isso que eu falei para vocês que essa receita é uma receita que usa ingredientes tipicamente europeus, né? Assim com essa farinha de milho, né? Que parece, ah, mas isso aí não é de fazer farofa, chefe? É, é de fazer farofa. Mas você sabe que o norte, principalmente no norte da Espanha, Portugal, lá em cima, o milho, né? Sempre foi um dos produtos comercializados. E a farinha de milho também, com outro uso. Não o nosso uso de comer farofa, assim como a gente come a de mandioca, a gente come a de milho, mas altamente usado. Então, todos esses produtos são produtos que, digamos, imigrantes, né? Quando chegaram, vieram trazendo, vieram cultivando aqui, vieram fazendo. E deixaram traços nas receitas brasileiras. Tudo isso eu estou falando porque essa receita, já já daqui a pouquinho vocês vão saber de onde eu tirei, ou quem me ensinou, veio de uma pessoa muito brasileira, tá? Nós vamos colocar, então, agora sim, o toquinho do orégano. Meu amigo Xeré, que está preparando. Eu vou pegar a farinha de milho, a farinha de milho em flocos, tá? Essa farinha de milho em flocos tem essa característica. Ela já foi manipulada, né? Já foi industrializada, então ela já está cozida. Praticamente, é o fato de esquentar, assim como você faz na farofa, né? Tá? Toquinho de orégano. E aí sim, ó. Eu vou jogar a farinha de milho, ó. Essa farinha de milho, então, eu vou misturar e vou deixar cozinhando aqui. Não muito, porque é o que eu falei para vocês, já está cozida. Na verdade, eu vou umedecê-la, tá? Então, bem pedaçudo, né? E ela vai ligar, então, todos esses legumes que eu usei. E o molhinho de tomate é quem me dá toda essa umidade nessa farinha, tá? Essa é aquela que você pode comer na praia, mesmo que estiver ventando, porque ela está agarradinha, né? Não é aquela soltinha, ó. E eu vou fazer esse trabalho, virando para lá e para cá. Nesse tempo aí, o que nós vamos fazer? Vamos aproveitar e embalo, não tem muito segredo, viu? Misturar aqui, né? Nós vamos dar uma olhadinha na receita. Vamos na receita aí, diretor? Então, calmamente. Você vai lendo, eu vou virando aqui. Eu quero umedecer sim, misturar bem, né? Como dizia Silvio Liancelotti, quero amalgamar, né? Então, para que tudo fique juntinho. E você vai lendo aí, eu não consigo ler porque eu estou olhando aqui para a minha panela, tá? Mas você vai lendo aí com calma. E eu aqui com calma também vou chegando na minha conclusão, né? Pouco a pouco. Eu vou trabalhando. Eu já chego numa textura de umidade. Se eu precisar de um pouco mais de umidade, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho d'água. No caso, eu não preciso de mais umidade. A minha receita, ó. Tá perfeita. Eu vou abaixar ainda mais o fogo. E nós vamos num cantinho especial, muito especial hoje, tá? Nós vamos, todos os dias agora, durante um tempo, eu vou trabalhar um pouquinho da literatura gastronômica, tá? O que é isso? Eu tenho nove livros editados, mas não vou mostrar só os meus, né? Porque muitas pessoas escreveram livros e escrevem até hoje, ó. Esse iniciando, esse nosso quadro, da minha querida e saudosa Ofélia, tá? Eu, na minha opinião, a pessoa que fez, né? A Culinária TV Brasileira, a primeira, né? A pessoa, a primeira culinarista, né? Ficar no ar por muito tempo, muito respeitada e, realmente, uma senhora cozinheira. O Xeré, que, inclusive, trabalhou com ela há quantos anos, Xeré? Cinco anos? Seis anos com a Dona Ofélia. Eu fiz vários programas junto com ela, tá? E eu queria homenajar, evidentemente, a Dona Ofélia já foi, vários livros, né? A Editora Melhoramentos, que é uma das especialistas, né? Em livros de culinária. E esse livro da Ofélia, que eu vou focar hoje, semana que vem, foco no pessoal do Mocotó, depois na nossa amiga Paula Carrossela e por aí vai, todos os livros da Melhoramentos. Olha que bacana esse aqui da Ofélia, Cozinha Maravilhosa da Ofélia. E esse livro, que eu tive o prazer de fazer o prefácio. Olha como eu tô novinho aqui, dá pra fechar a câmera, né? Dá uma olhadinha como eu tô novinho aqui, ó. Eu e Dona Ofélia, olha aí, que bacana, ó. Mas faz bastante tempo, hein? Olha ali, tá vendo? Tô novinho, né? Hein? Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Mas o livro de receitas, daquelas receitas, das antigas, digamos assim, né? Receitas espetaculares, que é Melhoramentos. Então, recompilou, né? E outra vez, repaginou e fez um espetacular livro, que você pode adquirir em qualquer livraria, ó. Belas fotos, as receitas com todos os ingredientes, testadas e aprovadas, o modo de fazer, como todos os livros da Melhoramentos. Então, tá aí, ó. Aqui, vamos ver mais um. Olha, que delícia, ó. Receita simples, né? É, ó. Baked potato, que bacana. E a Ofélia tem aqui inúmeras receitas, excelentes receitas, tá? E vai de A a Z, ó. Inclusive, ó, nossa querida Ofélia começa aqui, ó. Até com receita de quem, ó? Da nossa deliciosa caipirinha. Tá certo? Parabéns, Melhoramentos. Espetacular, excelente edição. É um livro que, além de você fazer as receitas, é um livro gostoso de ter. É um livro até de cabeceira, não necessariamente, mas na mesa da sala, bem legal. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Procure Editora Melhoramentos, todas as livrarias. Ou entre no site aí também e você vai conseguir, então, comprar os seus livros. Semana que vem, vamos falar de outro livrinho, tá bom? Semana que vem, eu digo, no próximo programa, que casualmente é semana que vem. Ó, então, o meu cuscuz, ele entra aqui. Por que cuscuz? Esse cuscuz aqui, por isso que eu falei, eu aprendi com a minha querida amiga Ofélia, tá? No livro, ela tem três receitas ou quatro de cuscuz. Este, ela me ensinou num dia, num programa ao vivo, lá na Bandeirantes, nós estávamos lá juntos, e ela me ensinou a fazer este cuscuz vegetariano. Porque muitas pessoas falam, ah, cuscuz, mas sempre põe frango, põe isso, eu não como tal e tal. Então, a nobre Ofélia, já naquela época, pensou nessas pessoas que não tem, que não gostam, né? De comer, eventualmente, carne, tá? Vamos nessa que atrás, meu gente, abessa. Ó, uma forminha dessas de pudim ou de cuscuz, como você chame. Eu não, não há necessidade de ser uma cuscuzera, porque eu não vou resquentar, eu não vou cozinhar, tá? Porque como a farinha de milho já é cozida, eu umedeci. É que nem se você fosse comer uma farofa, mas essa farofa está dentro de uma forma. Como isso parece muito com um cuscuz, então a gente chamou de cuscuz vegetariano, tá? Se você, eventualmente, é mais que vegetariano e não come ovo, então essa outra partinha aqui que eu estou fazendo do ovo, você não faz, tá? Então, vamos fazer, ó, untou. Vamos colocar um ovinho de um ladinho, um ovinho do outro ladinho. Vamos colocar as claras também aqui. As claras, tá? Vou pegar um pouquinho de azeitona e vou jogar, então, por cima aqui, tá? Vou fazer o seguinte jeito. Nós vamos pegar aqui, ó, desligar o nosso fogão e vou colocar essa, esse composto, digamos, essa farofa dentro da minha forminha, tá? Com cuidadinho. O enfeitinho, digamos assim, a gente colocou, né? Que é o ovo e a azeitona. E eu vou juntar esse pessoal todo aqui dentro. Ó, rende duas forminhas, né? Ou até uma forma maior. E, evidentemente, esse trabalho de dar essa apertadinha, realmente, com as mãos limpinhas, você... Eu vou até passar água na mão, senão em casa você vai falar, ah, ele pôs a mão, entendeu? Tá, 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 tá. Então, ó, você vai fazer esse trabalho. Pra amassar na sua forminha, ó, você vê, tá longe, né? Longe da festa, das festas de final de ano, mas é coisa gostosa e rápida, né? Pra você, eventualmente, trabalhar na sua festa de final de ano. Nesse meio tempo aí, eu acho que eu tenho tempo pra chamar. Ou vamos virar antes, vamos virar antes, ó. Vamos pegar aqui. Eu vim pra cá, ó. E vou chamar minha querida professora Terezinha. Tá? Uma vez que eu já virei. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Essa é super legal, porque ela é muito simples, né? Professora, me ajuda aí! Ponto aí na tela. Nossa Senhora! Água de coco, 100% saúde, copo, garrafa, hidrata e rejuvenesce. Aí, tá certo. O recado tá dado, mas de uma forma estranha, né? Professora, vamos dar esse recado de um jeito correto. Então, tá aí, ó. Água de coco é 100% saúde. Copo e garrafa hidrata e rejuvenesce. Dado o recado, no oferecimento. Desta maravilhosa fundação. Casper liberou! Ó, vamos aqui, ó. Vamos colocar uma azeitoninha aqui. É, exatamente, me saiu de dentro, sabe? Uma azeitoninha aqui. Nós vamos dar um toquinho de salsa no meio. E lembrar vocês, ó, com grande simplicidade, nós vamos ter aqui grande sabor, tá certo? Espetáculo de guarnição, uma vez que ela é vegetariana, então você pode usar. Vai fazer um bifinho, você pode fazer. Vai fazer um peixe, pode também acompanhar. O que você fizer, tá? Você tem o carboidrato aí da farinha de milho, você que odeia glúten, né? Então, tá aí, ó. Também não tem glúten o nosso querido prato, tá? Gente, por hoje é o que se apresenta para o momento. Semana que vem teremos mais delícias do chefe. Vai na livraria. Literatura, gastronomia e cultura. A literatura, a gastronomia também é cultura. O chefe Alan, um pouco de cultura também, porque tem muito tempo, né? O cara velho, o diabo não é ruim, porque é o diabo, é porque ele é velho. Tchau! Olha que prato delicioso, gente. Que vontade de pegar uma garfada agora. Tá lindo de ver, né? Muito lindo. Daqui a pouquinho eu vou lá, vou levar para o Gabi também.